Olá meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Cozinha Valente. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso parceiro fantástico, a farofa da Lena. O que é que vamos apresentar hoje? Hoje vamos apresentar um prato de polvo. Vou usar farofa da Lena apimentada feita com farinha de mandioca. A Iangola é uma farinha mousseque, normal, só que tem sabor, tem bacon, neste caso leva um pouco de pimenta ou pimentão. Eu vou utilizar isso porquê? Porque eu acho que a combinação do polvo picante e a malagueta combina muito bem. E vamos guarnecer isso com um arroz de feijão encarnado, normal, simples, feito com muito amor e sabor. Já vos apresento aqui a minha queridíssima farofa. Cá em Portugal conseguem encontrar esta farofa no Auchan, que é o antigo Jumbo, e no heliporte inglês. E eventualmente aí em Angola não deve haver ainda esta farofa nos produtos comerciais ou nas lojas. Podem entrar em contacto com a Tasting Brasil, que basta ir ao meu site, está lá também o logo e o contacto, poderão fazer isso naturalmente. Ok? Vamos começar a nossa receita. Tenho aqui uma panela a ferver com água. É uma panela de pressão para cozer o polvo. Regras geral, o polvo, se formos a cozer, normal, leva entre uma hora e uma hora e meia. É um processo muito complicado. Ok? Eu tenho aqui polvo fresco. Ok? Leva exatamente esse tempo. Eu trouxe aqui uma panela de pressão para cozer o polvo em cerca de meia hora, pelo menos. Vamos tentar encurtar aqui o tempo. Ok? Para cozer o polvo, eu como vou fazer um arroz de feijão, e o arroz de feijão vai levar bacon, chouriço, cebola, alho, eu vou agarrar um pouco dessas aparas e vou pôr no caldo onde vamos cozer o polvo. Ok? Sabor. Ou seja, tenho aqui um bocadinho de chouriço. Vou aparar e essas aparas vou colocar dentro do polvo. Já colocamos um bocadinho de chouriço. Vou aproveitar o bacon, vou tirar aqui este bocadinho da gordura e colocar também aqui dentro. A ideia de colocar o bacon e as aparas de chouriço é criar aqui um caldo onde o polvo vai cozer. Vou adicionar um bocadinho de cenoura, aberto ao meio, um bocadinho de alho francês, meia cebola ou um quarto de cebola, dois dentes de alho, folha de louro. Ok? Isto é como se fôssemos fazer um caldo ou uma cama de sabor aonde o polvo se vai deitar. Ok? Agarramos no polvo. Atenção que eu estou a usar polvo fresco. O polvo rega geral demora um pouco a cozer. E usamos aqui uma técnica que é para ele ir enrolando que é mergulhamos, mergulhamos uma vez e subimos. Fazemos este processo cerca de 8, 9 vezes até o polvo ganhar aqui esta forma. Este enrolar aqui de pré-cosedura muito bonita. E depois basta-nos mergulhar e tapar. A pressão, isto vai cozer cerca de meia hora e está pronto. Ok? Na panela de pressão, meia hora. Se for sem a panela de pressão, que também é possível, vai demorar cerca de uma hora, uma hora e meia. Podemos cozer assim, podemos assar, podemos também cozer a vapor conforme. Mas a panela de pressão, para ser mais rápido e para ser mais eficaz aqui, também por uma questão de tempo e sabor. Ok? Enquanto isso, podemos muito bem ir preparando aqui o nosso arroz de feijão. Para isso, eu já tenho aqui o feijão previamente cozido. O arroz, eu para fazer o arroz de feijão uso sempre uma qualidade, em Portugal é conhecido como arroz carolino, que é um bago mais pequenino, mais curto, que solta mais goma. Vou usar bacon, chouriço, alho e cebola. Um arroz muito tradicional. Quando o arroz estiver quase a finalizar, vamos usar um pouco desta água do polvo, que vai dar o sabor e a essência e aqui a ligação. Vamos começar por picar o cabelo de cebola. O alho pode ser laminado. Fazer assim uma pequena troca. E vamos cozinhando aqui a nossa base do arroz. Um pizinho de azeite. Fazer aqui uma pequena brunesa com o bacon. Vou colocar o bacon e de seguida o chouriço. O nosso bacon e chouriço está a puxar. Vou adicionar uma folha de louro e o alho e de seguida também a cebola. Fazer aqui uma base bem saborosa para o nosso arroz de feijão, que será a guarnição do nosso polvo. Qual vai ser o próximo processo do polvo? O polvo vai cozer. Vou deixá-lo arrefecer. Isso é importante. Vou cortá-lo e depois vou paná-lo. Vou passar por ovo, vou passar pela farinha e vou fritar. Simples, fácil, muito prático, muito rápido. E também é uma maneira de usar aqui a farofa de uma maneira diferente, que é panada, em vez de servir só como guarnição. Então, temos a nossa base prontinha. Atenção que eu vou fazer um arroz malandro, um arroz com umidade, por isso vamos adicionar um bocadinho de arroz. Eu aqui no estúdio tenho cerca de sempre de 3 a 4 pessoas, conforme. Por isso eu cozinho mais ou menos conforme eles estão cá ou não. Há uns que comem mais, outros que comem menos, por isso vou fazer aqui um arroz a contar para 3, para 4. Não sei se o Rogério está com muita fome ou não, ou o Fábio, não sei. Vamos ver, ok? Vocês aí em casa, conforme as quantidades, vão dobrando, vão gerindo isso, estejam à vontade, ok? Para finalizar este arroz, vou dar um toquezinho de coentros, que eu posso já, entretanto, laminar. Vou deixar aqui. Ora, está. Vamos adicionando o feijão e o caldo ao arroz. Não há um país lusófono que não aprecie um belo arroz com feijão. O que é que eu vou fazer? Vou retirar o arroz, ok? Que já tem esta base, ok? Uma espécie de base do arroz, enquanto esperamos pelo polvo. O arroz fica aqui, presto a finalizar. Vou pôr-lo aqui no máximo. E controlamos o tempo. Voltamos aqui ao nosso polvo. Está pronto, pelo menos consoante o tempo. Atenção, sempre que trabalhamos com panela de pressão, temos que ter muito, muito cuidado. A primeira coisa que eu faço, é retirar a pressão, ok? Retirar o máximo da pressão. Estas panelas modernas, sem tirar a pressão, elas também não permitem que nós consigamos fazer nada, ok? Quando sentimos que o ar vai saindo, vamos abrindo muito devagar, ok? O ideal até é cozer o polvo de um dia para o outro, por exemplo, ok? O polvo está prontíssimo. E está maravilhoso. Atenção, agora é importante que ela arrefeça um pouco antes de passarmos ao próximo processo, ok? Como já disse, o ideal seria até utilizar ou confeccionar o polvo um dia antes, que ficaria perfeito. Vamos colocar este caldo aqui e vamos pôr o nosso arroz para finalizar. Ora, o meu polvo já arrefeceu, entretanto, já preparei aqui a mise en place para o meu próximo passo. O que eu vou fazer? Vou terminar o meu arroz e vou fritar o polvo. Tenho aqui um bocadinho do caldo do polvo para ir pondo no arroz, para continuar a dar sabor. O coentro para finalizar e vamos preparar o nosso polvo. Eu comprei um polvo pequeno, um polvo com cerca de entre 600 e 800 gramas, ok? Não vou usar a cabeça, podemos usar a cabeça para fazer um arroz ou para fazer uma típica salada de polvo. E vou simplesmente dividir aqui os tentáculos, ok? Escolhi um polvo pequenininho para poder ter aqui essa apresentação final fantástica. Vamos cortar. Vamos pondo assim. Enquanto isso, vocês já devem ter reparado, tenho aqui uma panela de óleo a aquecer para ir fritando. E vamos fritar o nosso polvo. Atenção, quando comprarem polvo, principalmente se o polvo for congelado, o polvo congelado é congelado em sal, também por uma questão de fibra. O sal ajuda a quebrar a fibra do polvo. O nosso óleo está a aquecer. Entretanto, vamos finalizando aqui o nosso arroz, que já foi aberto como base, ok? E aqui vamos só acrescentando o caldo do polvo. Este caldo que levou o chouriço, levou o backup, levou a cebola e levou o alho. Para além deste arroz de feijão maravilhoso, sou mesmo essa farofa apimentada de mandioca da Adelena, ok? Que vou usar para panar. Para isso, vou colocar o meu polvo dentro do ovo, ovo normal, sem condimentos, sem nada. Atenção que, mais uma vez, a farofa já é pronta, ok? A farofa já é pronta, a farofa já tem sabor e temos que ter muita atenção para não abusar demasiado no tempero. Como é que a temperatura esteja um pouco alta, porque eu não estou a fazer uma dupla panagem, estou a fazer uma panagem direta. Podia passar primeiro por farinha, depois pelo ovo, mas estou a passá-lo direto para aproveitar o máximo e da crocância que ela nos vai dar. Ora, está a começar e vou colocando o polvo a fritar. Vou colocar aqui, o agar. Isto vai ficar muito, muito bonito e não só vai ficar naturalmente muito, muito saboroso. Essa crocância que a farofa tem é muito, muito boa. Distribuindo. Não podemos colocar muita quantidade, porque o óleo vai perder temperatura e não nos vai ajudar tanto. Agora, vamos mexendo aqui o nosso arroz e o nosso polvo já aqui a sair, bem fritinho, como vocês podem ver aí em casa. Crocante. Uma receita muito simples e fácil de fazer. Precisa ter tempo, só acho que a parte mais difícil aqui dessa receita é realmente cozer o polvo, que é o processo mais demorado. Eu acho que saber cozer o polvo um dia antes seria o ideal. Mas podem ver a crocância que fica e a farofa dá aqui um toque muito, muito especial. Maravilhoso esse polvo. Vou aqui retemperar então o nosso arroz de feijão. Um toque de sal que faltava. Está maravilhoso. E o nosso ingrediente secreto aqui do Cozinha Valente, coentros. Finalizo. Vou desligar o arroz, porque eu quero o arroz bem úmido. E vou adicionar aqui um bocadinho de manteiga, só para dar cremosidade e também, claro, sabor. O arroz está pronto e temos tudo preparado para servir e deixar os nossos convidados, os nossos amigos com a boca cheia de água. Vamos servir? Fantástico. Uma receita fácil, rápida de fazer, muito, muito saborosa. Tenham a sua atenção à cozura do polvo, que eu acho que é o lado mais complexo. Façam-me sempre uma receita com muito, muito amor e sabor. E não se esqueçam de utilizar a farofa da Lenin, que tem muita qualidade e muito sabor. Muito obrigado pela receita. Conto com vocês para o próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho